O movimento cristão contra a miséria é um movimento que é da nossa missão. É outra parte da missão. É um grito para a sociedade acordar em relação à miséria social, econômica, política e espiritual. Então nós queremos fazer com que a cidade acorde para um movimento melhor que seja cristão contra a miséria. Vamos aonde agora? Ela é nossa amiga e ela é uma das mantenedoras dessa casa. E todo mês ela dá leite, salsicha e linguiça para nós. Ali aqui é a comparação muito clara do Brasil, mano. De um lado a riqueza, do outro lado a miséria. Mas nós queremos mudar esse quadro, fazer com que os ricos também fiquem mais pobres e os pobres um pouquinho mais ricos. Não ficar pobre não, pelo menos menos rico, né, já está bom. É, menos rico. Aproximadamente há dois mil anos atrás, estava reunido em novo perante Poço Pilatos. E ele disse... Pô, aqui que você vem toda semana. Toda semana nós estamos com um camarada aqui, onde a gente bate um papo sobre Jesus e a gente ora por eles para que eles possam ter um tempo melhor e uma vida melhor. Essa visita do Paulo, com a turma dele aqui, representa o que para vocês? É uma fonte de esperança, né? Esse cara é eletricista industrial, cara. Ele tem uma profissão boa, entendeu? Mas ninguém dá oportunidade para o cara. A palavra que eles trazem, falar do amor de Jesus, como é que é isso para vocês? A gente foi um bom tempo refletindo, né, sobre as palavras. Quantas pessoas vivem aqui? Ah, aqui a gente varia, né, porque tem uns que vão embora, outros vêm. A gente geralmente aqui mora quatro pessoas. Muito obrigado, que Deus te abençoe, viu? Se tiver nosso alcance, estamos juntos aí. Opa, muito obrigado pela visita de vocês. Fico feliz. Eu fico feliz por poder nos dar o privilégio de bater esse papo. Falou, irmão? Opa. Vamos continuar aqui. Valeu, valeu, valeu. Ô, Paulo, cheguei, cheguei. Agora a gente vai em outro ponto, né, cara? Isso, é. Nós estamos entrando aqui na fábrica que está abandonada e lá embaixo nós temos um sobradinho que mora algumas pessoas que nós gostamos muito deles. Tem nada, hein? Aqui eles vivem pedindo, vivem vendendo vela que é produzida aqui no Vanderlei e também eles aplicam os furtos, né? Oi, ali! Chegando aqui. Cara, é muito louco isso aqui. Tá amarrado aqui. Cara, mau cheiro, velho. Estamos vindo aqui sempre, toda semana, conversar sobre Jesus, bater um papo e se relacionar, ser amigo. E é uma pessoa super legal que a gente sempre bate grandes papos. Então, cara, como é que é viver aqui onde as pessoas não se importam e de repente vem uma turma pra falar do amor de Deus? Como é que é isso? É maravilhoso, né? Pelo menos tem alguém que se importa com a gente de fora. Como é que a sociedade lida com vocês? Como a gente fosse um lixo, né? Desanimá-lo. O que é mais difícil dessa vida que vocês têm aqui? Sobrevivência. De ter que se manter sozinha, sem ninguém, é pra te dar apoio, às vezes. Só eles mesmos quando vêm aqui. A visita do Capelete aqui tem feito diferença, então? Tem. Alguns já saíram daqui, né? Mas vão e voltam, né? O Capelete sempre foge de lá. Você nunca pensou em sair? Só quando eu tiver certeza mesmo do que eu quero. Porque muitas pessoas que também vivem aqui, como vocês, vão pra lá, são tratadas, mas depois acabam voltando. Direto. E você não quer isso pra sua vida. Se for pra ir, pra mudar totalmente. Fica a duas vezes, né? Mas é algo que você tem pensado. Com certeza. Cada vez que eles vêm aqui, trazendo mais uma palavra de carinho, de amor por você, é mais um motivo de você ficar pensando um pouquinho. Já tive quase a esperança de ir, mas ainda não. Pô, então, cara, e aí? Então, o negócio é o seguinte. Nós estamos tentando trazer aqui a mudança de vida. E uma das coisas que a gente percebe é que as pessoas acham que o homossexual, ele não pode ir pro céu, cara. E quando a gente conversa com esses caras, a gente vê bondade, a gente vê a imagem e semelhança de Deus distorcida. Então, o que nós queremos fazer é resgatar esses homens pra que eles possam ter a sexualidade dele centrada, que é voltar a ser homem. O que eles precisam é de Cristo. E eles precisam, sim, de uma libertação. Que a sociedade poderia ajudar. Que a igreja poderia ajudar. Aonde tem demônio, não é na vida deles. Porque eu trabalho com travesti, com prostituta há 18 anos. E eu posso falar pra você que já expulsei muito demônio de travesti. Mas nenhum deles pararam de ser homossexual. A não ser quando eles começam a conviver com uma família normal, ou quase normal, igual a minha, né? É normalzíssimo. E aí eles vão percebendo o valor de ser pai e o valor de ser mãe. E a pessoa quer ser travesti, ela seja travesti. Como tem na minha casa o Márcio, que ele continua sendo transexual. E eu não falo pra ele mudar. Ele tem que tomar uma decisão. Eu não vou forçar nada. Quem convence o homem a fazer uma mudança é Deus. E eu só tenho que ser amigo dele. E tentar ajudá-lo a ter vida. E é isso que a gente pode ver no Márcio. Hoje ele tem vida. Esse aqui é o Francisco. E aí Francisco, tudo bem? É gente boa demais. Um cara amigo. Um cara que é muito de coração. Todos os trabalhos que a gente faz, todos os acampamentos que nós fazemos, o Fran tá lá junto com a gente. É um cara super 10. E é um cara que tem bondade, que me deu presente no dia... Deu, né? Não é uma bênção, né? O que representa a amizade do Paulo com vocês aí? Ah, pra mim é... Ele é uma pessoa maravilhosa. Ele é que ele vê a gente como seres humanos, como muita gente... A sociedade, por exemplo, vê a gente como os bichos, entendeu? Então, pra mim, eu acho... Ele é uma pessoa, pra mim, muito importante, como também para Deus. Opa, Lampaneta! E aí, então, ele fala do amor de Deus, assim. O que representa Jesus Cristo pra vocês aqui? Pra mim, o que ele representa é o Pai Maior de todos. Muito obrigado. Valeu, felicidade, viu? Obrigado. Esse Francisco, ele era maestro de uma orquestra, de um coral. Você tá brincando, velho. É uma igreja. E por ele ter umas atitudes afeminadas, o pastor não deixou ele fazer o que ele queria. E aí, o que que aconteceu? Hoje ele tá aqui, não quer caminhar com Jesus, e agora que a gente tá começando a estreitar o relacionamento com ele. Por isso que ele engasgou quando eu perguntei de Deus. Lógico, por isso. Porque ele tem uma imagem que a igreja não presta, porque pôs ele pra fora. Você tá brincando, velho. É o que acontece com a maioria do homossexual que tá na igreja. Por que que ele não se revela? Porque a igreja põe ele pra fora, não sabe cuidar. Cara, você que cuida de tantos filhos. Filhos que não são seus. E por ironia, você perdeu um filho seu há oito anos. Isso mesmo. Como é que foi essa história, velho? Então, eu morava com 37 pessoas quando eu perdi meu filho. O meu desejo era abandonar tudo. Tanto é que eu briguei muito com Deus. Inclusive, minha esposa chorava todos os dias. E eu chegava de noite, cansado. E eu descia na praça, que é próximo de uma praça onde eu moro. E lá eu chamava a Deus pro pau. Eu falava, desce aí que eu tenho cheio de porrada. Mas ainda bem que ele não desceu, porque senão ele ia me bater, né? E ali, eu chorava e falava pra Deus, por que que eu tenho que cuidar de tanta gente que a família não quer, que o pai não quer. E o senhor tirou uma pessoa que eu gostaria de cuidar. Hoje, eu não entendo ainda porquê, mas eu sei que ele tá sendo cuidado por Deus. E ó, quero falar uma coisa pra você. Não tem problema brigar com Deus. Você pode. Você pode brigar com Deus. E ele não vai achar ruim com você. Quando tem uma ferida muito forte, você briga com Deus. E ele vai te consolar, cara. E é isso que ele fez. Ele me consolou. Eu pude voltar ao ministério. Porque a misericórdia e a bondade dele me acompanharam mesmo quando eu não queria ele. Então, esse Deus é um Deus de uma nova chance. E ele me deu uma nova chance pra viver, mesmo sem o meu filho. É isso aí. Bom, e é assim que eu vou encerrar essa patéria. Por que está batida a minha alma dentro em mim? Por que meu coração não quer mais aquietar? Por que a paz de minhas palavras não se mostra em meu olhar? Em um minuto tudo pode acontecer. Em um minuto tudo pode, pode mudar.